Oi, seguijores. Ana Ríkma e Alexandre Corrêa, não bastasse tantos perrengues, agora tem uma execução judicial na 16ª Vara Civil de São Paulo do Banco Deicoval. Esse banco emprestou valores no total que ultrapassam 800 mil reais a Ana Ríkma, Alexandre Corrêa e sua empresa Ana Ríkma Serviços. A coisa só se complica, fique ligado.